Tudo bem? A sua cara de interrogação foi ótima. Tá bem, Tini? Tô ótimo, graças a Deus. Mais uma vez trazendo uma receita super prática, rápida. E sabe o que eu achei mais legal? Você conseguiu juntar aqui coisas que a gente adora, num preparo que vai deixar essa carne mais que suculenta, né? E detalhe, suculenta, saborosa e rápida. E rápida, olha aí. Dá pra fazer pro jantar. O que a gente vai usar? Um quilo de músculo em cubos. Um pacote de sopa de cebola quitano. Gente, essa sopa é divina. Uma xícara de chá de molho de tomate. Quatro colheres de sopa de molho inglês quitano. Sal, salsa e cebolinha. E água, só. Só isso. Gente, que rápido. Tchau, vamos dizer que eu já peguei aquela carne e já refoguei ela aqui, certo? Tá, então eu coloco na carne um pouco de azeite. Ó, óleo, azeite. E deixa dourar. Não põe a sal nessa hora, tá? Tá, porque a gente já tem a sopa de cebola aqui. O sal eu vou ensinar onde que a gente vai colocar. Tá bom. Mexeu, ficou douradinho assim, ó. Com o pegadinho. Aí a gente vai fazer uma coisa gostosa. Vou mostrar melhor, ó. Olha que delícia esse pegadinho, ó. Olha que delícia lá, ó. Isso aqui vai ficar... A carne tem que tá assim, tá, Cátia? Se não tiver assim, não vai ficar gostoso. Tá bom. Vou pegar a sopa de cebola. Tá quitando. Tá quitando. Ó. Bom que abre facinho, né? Facinho, moleza. E vou despejar todo... O pacotinho. O pacotinho aqui, ó. Vamos lá. Na carne. Todo o pacotinho aqui. Ó, sente cheirinho, ó. Hum. Isso tá bom. Ó, eu garanto pra vocês... Eu garanto que essa vai fazer sucesso no almoção, hein. Ah, mas também como não faz sucesso. Eu tenho coisa boa. Olha o cheirinho. Agora, me passa, por favor, o molho. Molho inglês? Ou não, o de tomate. Ah, o de tomate. A gente vai colocar ele aqui, ó. Cátia, deu essa pegadinha também na sopa de cebola? A gente já acrescenta o molho. O molho de tomate pronto. Tá. Ó, que beleza. Tá. E agora, a gente vai colocar... Molho inglês. Mais ou menos quatro colheres eu coloquei aqui, ó. É que esse aqui vai meio também no olho, né? Oi? É, é. Não no olho. E outra no sabor também, né? Ó. Sinta o perfume. Perfuminho. Água. Agora a gente vai... Vamos colocar água. Cobriu de água, Cátia. Tampou. Ah. Chiou. Meia hora no máximo. Tá pronto. Meia hora no máximo tá pronto. No máximo tá pronto. Gente, estamos falando de músculo, hein. Que é uma carne mais dura, mas é muito saborosa. Bom, tampei. Passou meia hora, hein. Tá. Passou meia hora. Meia hora depois. Meia hora depois tá aqui o resultado da história. Deixa eu dar uma mexidinha e pegar uma concha aqui. Eu quero ver a textura dessa carne. Você não vai entender. Eu posso pegar a polenta? Pode. Ela não tá quentinha, mas pode. Faz mal polenta. Não, mas polenta não precisa tá quente, porque esse molho maravilhoso vai, tá? Deixa eu ver. Tem um pedacinho com menos gordura aqui. Tem que eu moso, né? Porque se não tiver a gordurinha, não funciona. Olha aqui o prato. Deixa eu cortar só pra entrar um molhinho gostoso no meio dela. Ah, entendi o que ela quer. Ó, gente. Ela quer isso aqui, ó. Isso mesmo. Ó, mais uma, mais uma, uma carinha. Mais um pouquinho, ó. E esse molhinho, deixa eu ver. E aí a delícia, ó, sal a gente corrige lá. E a salsinha? Agora, você sabe que eu sou doida por polenta e por músculo, né? Uhum. Por isso que eu trouxe essa combinação maravilhosa. Hum, 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 que delícia! Fala a verdade. Hum, sabor excelente. E sabe o que é legal? Hum, a sopa de cebola quitano, ela deixa o molho mais espessadinho. Mais espessadinho, exatamente. E o sabor? Maravilhoso. Hum, gostou? Arrasou. Arrasou? Parabéns, divino. Mais uma receita da quitano pra vocês. De receitas divinas, pode te ligar, não pode? Pode me ligar. Qual é o telefone? 11-9-8464-9496. Põe no micro-ondas pra mim? Põe, eu já tenho. Ó, sabe por quê? Tchau. Deixa eu falar pra vocês, dessa que é uma família que faz parte da minha família há muitos anos, e sei que você de casa também. Quando a gente fala um quitano, a gente sabe que é uma empresa que oferece mais de 100 temperos, temperos, todos com a maior qualidade, frescor e praticidade, pra gente poder usar no nosso dia a dia. Gente, a comida, nossa senhora, fica tão temperadinha, fica maravilhosa, que não sobra nada, nem no prato das crianças e muito menos no prato dos adultos, né? Assim você não tem desperdício na sua cozinha, gente. E fala a verdade, ó, nada melhor pra uma mãe, que adora cozinhar, do que ver os filhos limpando os pratos, né? Sabe aquela criança que come tudinho e ainda pede mais? Ah, que delícia, ó, dá até gosto de ver. Mas agora, ó, tem novidades, hein? Não esquece, tempero, chimichurri e condimentos pra assar e pra empanar. Gente, são sensacionais e práticos também, viu? Ah, é claro, né? Com o quitano, qualquer receita fica muito mais gostosa, com aquele sabor que seus filhos vão se lembrar pra vida todinha. Como eu me lembro já de muitos sabores e receitas da minha mãe e da minha avó, que já usavam o quitano. É de geração a geração. E olha, a gente não pode abrir mão de qualidade, a gente não pode abrir mão da família quitano. Conheça cada ingrediente, cada oportunidade, que sua comida vai ficar muito melhor do que já. Aproveite. Hum, eu gosto também da pimenta calabresa em flocos. Tão boa. Faz uma carnezinha. Tchau, tchau. 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 O que é isso?